COGUMELO EMAGRECE? Oi, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito conhecidos como a carne dos vegetarianos, os cogumelos são quase unanimidade entre quem consome ou não proteína animal. Os cogumelos podem ser feitos grelhados, fritos, assados, refogados e em mais uma infinidade de maneiras. Mas comer cogumelo engorda ou emagrece? Muito além de dar um sabor diferente e especial às refeições, os cogumelos possuem alguns benefícios para nossa saúde. Eles são baixos em gordura, calorias e sódio, eles também são ótimas fontes de proteínas, fibras, vitaminas do complexo B e alguns minerais, como potássio, selênio, cobre e zinco. Os cogumelos são alimentos ricos em fibras e, por isso, oferecem bastante saciedade para quem os come. Em sua composição estão dois tipos de fibras, beta-glucanos e quitina, compostos que ajudam a manter a saciedade e a reduzir o apetite. Além disso, o consumo de fibras é essencial para o bom funcionamento do sistema digestivo, o que também pode colaborar para o controle do peso. Pode ser um ótimo aliado na sua dieta para emagrecer, já que possui apenas 20 e 2 calorias para cada 100 gramas e ainda ajuda a manter a fome longe por mais tempo, sendo assim, pode-se dizer que o cogumelo emagrece indiretamente. Lembrando que é preciso saber que nem todos os cogumelos são comestíveis e, por isso, é preciso comprar cogumelos apenas em lugares confiáveis. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas. Clique e assista a mais vídeos. Até mais.